No vídeo de ontem, nós colocamos aí umas perguntinhas para Edir Macedo. Perguntas essas que um pastor fez para os obreiros. Porém, nós invertemos essas perguntas e perguntamos a Edir Macedo. Você acha que o Macedo vai responder? Não. Acho pouco provável. E hoje, nesse vídeo, nós vamos ouvir algo da filha. A filha do rei da Universal. Quanta baboseira. Olha, é pra rir. Fique comigo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu te convido a você estar se inscrevendo aqui no canal, a estar dando o seu like e também, se você puder, compartilhando os nossos vídeos. Até agora aqui no comecinho do vídeo, pessoal, eu quero agradecer a todos que estão aí ajudando as 5, 6 pessoas que já ajudaram. A gente está apagando essa iluminação, se você está vendo aqui, está mais iluminado. Tem uma aqui, tem uma aqui. Então, eu quero agradecer. E se você quiser estar nos ajudando, o número é esse daqui. Me chama aqui, gente. Me chama. Como eu disse ontem no vídeo. Eu não sei agora. Até vou ver aqui junto com vocês aqui. Quer ver, gente? Vou ver aqui o vídeo que eu falei ontem sobre... Deixa eu ver aqui, ó. Sobre isso. 2.400 visualização. Já pensou se cada uma pessoa que assistiu o vídeo ajudasse com R$1,00, passava do valor que nós temos que pagar dessa iluminação. Aí a pessoa, às vezes, assim, ah, R$1,00 eu não vou ajudar. Pessoal, não importa. Não importa. Ajude, tem que seja com R$1,00. Aqui, esse aqui é o meu número. Se você souber o meu Pix, o Pix está aqui no primeiro comentário fixado. Pode mandar, pessoal. Que eu vou prestar conta com vocês aqui de quanto que foi mandado. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje, rapidamente, dia 9. Dia 9. Eu recebi uma mensagem aqui. Isso pra você ver como o trabalho de denúncias não é algo assim, simplesmente, venha e faça. Eu recebi uma mensagem, aquela mesma mensagem, né? Do camarada, dizendo que até dia 12 eu estarei morto. Ele diz o seguinte. Pode ter certeza. Até o dia 12, agora, o diabo vai te pegar. Eu disse pra ele. Conversa com teu amiguinho, já manda agora. Para. Para de dar data. É hoje. Mas, pra você ver como nós somos ameaçados. Nós somos tirados pra caído, pra isso, endemoniado. Enfim. Mas, continuaremos com as denúncias. Sabe por quê? Pra denunciar a hipocrisia como essa que a gente vai ver agora. De alguém que não cuida nem do seu filho. Que expulsou o seu filho de casa. Eu já disse pra vocês, pessoal. Toda profissão é digna. Aí, agora, você imagina. O neto do rei do templo de Salomão. O neto do rei da Universal. Trabalhando de caminhoneiro. Olha só a situação. E, pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver com o que muitas pessoas vão pensar. Que eu estou aqui menosprezando a profissão de caminhoneiro. Não. Muito pelo contrário. Se não fosse caminhoneiro, eu não como. Você não come. Isso é muito digno. Mas, o que eu estou dizendo é o seguinte, pessoal. Um rei com o seu neto nas estradas. Correndo risco de... Todo risco da estrada. Você sabe. Você que é caminhoneiro. Você já foi caminhoneiro. Você sabe do que eu estou falando. Eu não estou menosprezando, pelo amor de Deus, vocês. Só que alguém, pessoal, que é dono de uma fortuna bilionária. Deixar o seu neto assim. E tem a cara de pau de vir gravar um vídeo desse jeito aqui, gente. É o que nós vamos ver agora. Primeiro foram ela e o marido em Porto Alegre. Aí disseram que os membros... Eles sentem os membros como se fossem filhos deles. Caramba, gente. Hum. É complicado. É aquele pai, aquela mãe que não está nem aí para o filho, não quer nem saber. Simplesmente sai de manhã cedo para trabalhar. Não olha se o filho tem comida, se ele vai para o colégio. Deixa trancado dentro de casa. Tranca, leva a chave. Para os filhos não sair. Não estão nem aí para a situação dos filhos. É a mesma coisa. Aí os caras de pau, Renato e Cristiane, vem dizer que acham o... Que acham não. Que eles sentem os membros como se fossem próprios filhos. Sendo que do próprio filho não cuida. Mas nós vamos... Eu vou colocar para vocês aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir. Até vou dar uma esticada aqui no vídeo. Porque o povinho para querer direitos autorais. Mas vamos lá. Vou colocar para vocês aqui. Cristiane Cardoso com vocês. O religioso. Ah, ela fala sobre o religioso. Ela quer explicar. Ela dá uma explicação sobre o religioso. Hum. Quem é o religioso, ela está dizendo. Quem é o religioso? Fala para nós aí, Cristiane. Quem é o religioso? A religiosa é chata pra caramba. O religioso e a religiosa é chata pra caramba. Cristiane Cardoso. Crisoca. Então deve ser por isso que as esposas, elas não te suportam. Fala-se tudo. Você é uma religiosa. As esposas não te suportam. Elas simplesmente aguentam porque você é filha do dono da empresa. Isso é notório entre pastores e esposas. Isso é o que eu estou mentindo aqui. Se eu estou falando que é mentira. Se o que eu estou falando aqui é mentira. Então você me desmascare. Porque todo e-mail, todo relato que vem de esposa, que vem de pastor, falando sobre a filha do rei e o gemo do rei, é a mesma história. Eles não suportam a Cristiane Cardoso. Eles não suportam a filha do rei. E elas dizem assim, o religioso e a religiosa é chato pra caramba. Tá explicado a situação, Cristiane. Por que que eles não gostam de ti? Vamos continuar aqui. Sabe, quando alguém fala que eu sou chato, eu sou religiosa, me dá uma raiva. Quando alguém fala que eu sou religiosa, que eu sou chato, me dá uma raiva. Ah, deu raivinha, é. Deu raivinha? Você quis pegar o espírito do papai, esse espírito aí de ser mandona, autoritária. Se torna chata, Cricri. Ah, te torna chata. Ah, Crisócaro? Se torna chata, não adianta. E eu não estou aqui, tá, gente, falando mal da Cristiane, não. Eu estou falando em cima do próprio vídeo dela. Em cima do que as esposas acham dela. É isso. Ela está falando contra ela mesma. Que é o que o Macedo faz. O Macedo faz a mesma coisa. O Macedo, ele fala para os obreiros, para o povo, mas é para ele. É para ele próprio. Mas vamos lá. Sabe, dá uma raiva. Sério, eu fico com raiva. Porque eu não sou religiosa. Ah, você não é religiosa. Você não é religiosa. Então tá bom. Se tem uma coisa que eu não sou religiosa. Meu Deus nunca perguntou sobre religião. Meu Deus, ele... Ah, eu até acredito que o teu Deus não tenha pregado sobre religião mesmo, né? O teu Deus é mamão, né? O teu Deus prega sobre riquezas. Porque o mamão é riqueza. É o Deus do dinheiro. O teu Deus, o Deus do renaldo... O Deus da cúpula da instituição. O Deus da cúpula da instituição é mamão. Então o teu Deus, né? Tá bem longe de ser o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia. O Deus do Evangelho. Não tem nada a ver. Então, dá certo. Ele nos ensina a ser ser humano. Tem que concordar com você. Por isso que eu digo. O teu Deus não é o Deus da Bíblia. Se Deus, ele dá a capacidade pra vocês fazerem o que é certo, por que que vocês ignoram até hoje o Filipe, que é o teu filho? Por que que vocês fizeram o que vocês fizeram com o Filipe, você e o Renato? Por que que vocês desprezam o Filipe como vocês desprezam? Ah, já sei. Porque ele não se adequou àquilo que vocês queriam. Ele não se moldou àquilo que é universal. Ele não se moldou ao Deus de vocês. Ele não se moldou à mamão. Então, o Deus de vocês ensina o que é certo, faz vocês fazerem o que é certo. O que que aconteceu na vida do próprio filho de vocês? Ah, porque ele é adotado. Ah, não é filho, não? Não é filho. Quando você adota um filho desde bebê, praticamente. Quando vocês tiraram lá de Portugal ele. Ah, não é filho. Não é filho. O que que o Macedo faz com o Moisés até hoje? Moisés, pra ele ficar quietinho, tem um cargo nos Estados Unidos, na Record, e fica lá. Tá lá, quietinho, não fala de nada. Se o Filipe fizesse a mesma coisa, se o Filipe fosse um rapaz que concordasse, ou pelo menos se adequasse àquilo que vocês quisessem, e ficassem quietinho, pianinho para as heresias, as mentiras, os enganos que vocês fazem na Universal, então vocês também bancariam ele. Ele não precisaria estar na estrada, correndo risco de morte aí na estrada. É ou não é? Sim ou não? Então, a hipocrisia de vocês é o que nos dá margem para fazer todos os nossos vídeos. Vamos ouvir de novo o que o Deus dela faz. O que o Deus dela coloca neles. Espera aí. Por que que vocês não fazem o certo, Cristiano? Por que que vocês não fazem o bem? Por que que você, Cristiano e Cardoso, você não faz uma ligação, século XXI, Cristiano, chamada de vídeo, Whatsapp. Vocês não ligam para a neta, você não liga para a tua netinha. O Deus de vocês não faz você fazer o correto? Liga para a netinha. Liga todo dia, se preciso. Porque o amor entre pessoas é o que vai ficar. O teu legado é o amor que você passou para as pessoas. Ou você acha que o teu legado é o que você está fazendo aí para as esposas, a tua malditação. Você acha que você vai deixar um legado para elas? Sim, você vai deixar, claro. É o legado. Sabe o que é o legado que você vai deixar? Da chatice. É o legado da chatice. Da inconveniência. O legado de uma pessoa que é insuportável. Isso que é o legado que você vai deixar. Isso que as esposas falam. Tá bom? E você que é ex-esposa, comente aqui se eu estou mentindo. Comente aqui se vocês suportavam ela. Vocês suportavam ela. Então por que você não fez o certo, Cristiano? Por que você não deu guarida para o teu filho? É teu filho, independente. Independente se ele quer seguir as diretrizes da Universal. Se ele quer ser pastor, se ele não quer ser. O problema é dele. É teu filho. Olha só o amor que esse Deus coloca dentro deles. Mas segundo ela, o Deus dela faz... Eles fazem o que é certo. Mas a religião vem e fica colocando, sabe, regras. Falou tudo. A religião vem, né Cristiano? As regrinhas da Universal. Tá ligado? As regrinhas que o Macedo colocou. Não pode ter amor. Não pode ter sentimento. Que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o Evangelho. Então a religião, ela vem fazer tudo isso aí. E é o que vocês fazem. Essa religião. Vocês dizem para o povo que não é... Que não são, né? Religiosos. Dizem para os obreiros que não são religiosos. Para que eles iam pensar isso? Mas vocês são religiosos. Porque as regras que regem a Universal... Ela não pode... Ser abaixo daquilo que o... O Felipe, ele pensa. O Felipe pensa que não quer seguir. Então... Opa, não pode seguir as regras da Universal. Então ponto. Não vou querer. Eu não estou dizendo aqui que o Felipe é certo. Que o Felipe é errado. Que o Felipe fez por merecer. Não. Ele é filho. Ele é filho. Vocês como... Você como mãe. O Renato como pai. Vocês têm que dar amor. E o que ele diz? Não tem amor. Vocês não dão amor. E é o que ele quer. Amor. Só isso. A netinha de vocês precisa de amor. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Vocês acham que todo mundo que se aproxima de vocês... Quer o dinheiro de vocês. Assim como vocês... Quando se aproximam do povo... Quer o dinheiro deles. Por isso que vocês pensam assim. Por isso. Porque vocês são ligados só no dinheiro das pessoas. Você, o Macedo, o Renato. Só querem o dinheiro. Vocês se aproximam das pessoas pelo dinheiro. Aquilo que a pessoa tem para dar. Vocês usando o evangelho para mentir para elas. Para enganar. É. Vamos lá. Vamos terminar de ouvir aqui a hipócrita. O que ele está colocando ali protocolos. Sabe? É assim... É do lado. Não pensa. Não sai da casinha. Não sai da caixinha. É... Obreios. Escuta bem o que a líder de vocês... Ela vai falar agora. Tá? Escutem bem o que a líder de vocês irá falar. Saia da caixinha. Saia. Enquanto você estiver aí na caixinha da Universal. Pensando somente aquilo que eles querem. Vocês nunca vão ter nada. De seis em seis meses vocês estarão dando tudo o que eles querem que você dê. De... Sei lá. De quanto tempo vai ter uma campanha. Isso não é bíblico. Isso é religioso. Isso é o que a religião faz. Mente. Engana. E só atrapalha a vida de todos. Tá? Não sai da casinha. Não sai da caixinha. Tá sempre dentro daquela casinha. Preso ali dentro. E não olha pra fora. Então, religioso não conhece a Deus. O religioso não conhece a Deus. Por isso que a Cristiane Cardoso não consegue amar o filho. Por isso que o Renato Cardoso não consegue amar o filho. Por isso que o Edir Macedo, ele falou para uma, uma das suas netas, falou o seguinte. Se você for lá pra Portugal procurar os teus parentes, saber da tua vida antes da Universal, se você quiser ir pra lá você vai. Mas a partir de hoje, você não é mais minha neta. E ela foi. Largou toda a herança, a fortuna. Pra quê? Hã? Pra viver a vida dela. Saiu fora da caixinha. Então, a religião não te deixa pensar. Por isso que a Cristiane Cardoso fez e faz o que faz até hoje. Com o filho e com a netinha, né? Conhece a Bíblia. A letra. A letra. Não entende nada. Nada. Não existe nada. Então não sejamos religiosos. Muito bonito. Obrigado. Não sejamos religiosos. Tá ligado? O que importa é a mensagem que Deus tá passando pra você. A Cristiane, ela tenta ser emotiva. Ela tenta passar algo sério, mas não dá. Ela não tem espírito pra pregar o evangelho. Porque dela não tem evangelho. Dela não sai evangelho. Deles não sai evangelho. Então, o religioso, ele não faz aquilo que a escritura diz. E é deve ser por isso que a Cristiane e o Renato não tem capacidade, não tem espiritualidade pra chegar até o filho, pedir perdão ao filho, pedir perdão à neta, até a própria mulher do Felipe. Enfim, eles não têm capacidade. Sabe por quê? Porque são religiosos. Eu concordo com você, Cristiane. Tem que sair da caixinha. Tem que sair dessa caixinha. Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Até o próximo vídeo.